Mas essa mãe, que já não ousa mais bater na filha, fica grudada nela, em Érica, como uma parasita, como uma infecção, como uma sanguessuga. A mãe está sugando o tutano de seus ossos. Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre A Pianista, de Eufriede I. Elireck, autora austríaca, não sei se estou pronunciando o nome dela direito. Esse é um livro do nosso projeto Ferrante Indica. E no domingo passado eu já tive a conversa com os apoiadores do canal e foi ótima. Esse livro causa uma tremenda impressão. Ele é um livro pesado. E esse livro foi publicado em 1983, originalmente. Aqui no Brasil ele saiu pela editora Tordesilhas e a gente descobriu que tem um outro livro dela publicado. Se eu não me engano chama Desejo. Tem uma capa até muito bonita e saiu pela Tordesilhas também. A Eufriede I. Elireck ganhou o prêmio Nobel em 2004. Ela é uma autora bem reclusa. Nos últimos anos ela tem estado assim meio que retirada. Parece que ela nem foi receber o prêmio dela por algumas questões, enfim, tanto psiquiátricas quanto sociais, assim. A I. Elireck também foi muito criticada por certas coisas que ela escreveu. Além de romances, ela escreveu muitas peças. É uma autora que publicou bastante peças e que ganhou vários prêmios. A Pianista é a história de uma professora de piano, né? Na verdade, eu não sei se o título em alemão mesmo é A Pianista. Porque eu não sei alemão, né? Mas é algo como D. Klavier's Pielerin. Daí se você souber alemão, fala aí pra gente. Tem uma adaptação pro cinema que é A Professora de Piano. Porque, na real, ela está mais para professora de piano do que para pianista. A Erika é essa professora de piano que mora com a mãe. Ela tem 35, 36 anos. E elas moram em Viena, que é a capital da música clássica, enfim, um lugar muito importante pra história da música clássica. E ela dá aulas de piano numa espécie de liceo, no conservatório de Viena. A Erika foi uma moça com uma educação muito estranha. Por essa citação que abre o livro, vocês podem perceber que ela tem uma relação estranha com a mãe. Ela mora com a mãe e a mãe meio que controla a vida dela. A Erika foi criada pra se tornar um gênio da música. O que fez com que a mãe dela decidisse, de um modo muito estranho, Privar a Erika de experiências normais da infância. Então, a Erika não podia brincar. Ela não fez amigos. Ela era uma pessoa que passava o dia inteiro treinando, o dia inteiro praticando, estudando. E isso faz com que a Erika se desenvolva de uma maneira muito estranha. Ela acaba se tornando uma pessoa incapaz de criar vínculo. Ela, de fato, não cria amigos. Ela, de fato, não cria laços. E ela não vai rompendo esse cordão umbilical simbólico com a mãe. Ela fica ali numa união com a mãe. Porque a mãe espera que a Erika fique famosa e rica e a sustente. E a mãe tem uma relação esquisita com o pai também. O livro, o romance dá a entender que depois que a Erika foi gerada, a mãe não teve mais muito interesse romântico no marido. Esse pai da Erika acaba tendo um abalo psiquiátrico. Ele é internado numa clínica e depois ele some. E esse fato do romance, ele tem um quê de autobiográfico. Porque a Ielinek, além de também ter estudado música e de também ter vivido com a mãe, e de a mãe também querer que ela se tornasse uma grande artista musical, o pai da Ielinek também teve algum tipo de doença psiquiátrica que o levou à internação. Fora isso, a gente não sabe mais o que exatamente é autobiográfico no livro. É uma especulação interessante, considerando que o livro é bem perturbador. A mãe, então, comanda a vida da Erika, de certo modo. Regula. Isso chega até a vida adulta. Regula os horários em que ela sai, que ela pode sair, e roupas ela deve vestir. E critica, fica controlando a vida da Erika como se ela nunca tivesse deixado de ser criança. E a Erika responde a essa criação de uma maneira curiosa. Porque ela mora com a mãe, ela de fato sustenta a mãe. E ela tem uma relação estranha com a mãe, no sentido de... Quando elas brigam, ela pede desculpa, ela sente culpa, mas quando elas brigam, muitas vezes as brigas são agressivas, violentas. Existe violência física entre elas. A Erika bate na mãe, e a Erika engana a mãe. Ela faz algumas coisas que a mãe não sabe. Então, a mãe acha que ela tá num lugar, ela tá no outro. A Erika tem alguns hábitos, assim, não ortodoxos, né? De, enfim, alguns hobbies, algumas experiências pelas quais ela passa, das quais eu vou falar em breve, e que a mãe não sabe. Então, assim, a Erika, ela faz algumas transgressões, mas ela nunca rompe no sentido de assumir a sua vida adulta, a sua autonomia, a sua liberdade, de fato, sair daquela casa. Ela não faz isso. Então, ela tem essa relação estranha, simbiótica com a mãe, em que a mãe aprisiona ela e oprime, de certo modo, mas a mãe também é um refúgio. Em alguns momentos, a gente vê que a Erika pensa nessa mãe como segurança, como protetora. Então, é uma relação estranha, ambígua que elas têm. Além de ser essa pessoa sem liberdade, vigiada, superprotegida, grudada com a mãe, e com poucos, quase nenhum laço afetivo além da mãe, a Erika é uma pessoa que é descrita o tempo inteiro num sentido da diminuição. É uma coisa muito estranha, porque a mãe o tempo inteiro fala que a Erika é um gênio da música, mesmo ela não tendo se tornado um gênio da música. A Erika não se tornou um gênio da música. Ela acabou se tornando uma professora de piano, mas ela não ficou famosa, ela não virou uma artista super famosa, nem rica. Mas a mãe sempre fala o quanto a Erika é genial. A Erika se convence, de certo modo, que ela é uma pianista genial. Só que a Erika é descrita em vários momentos como uma pessoa pequena, insignificante, uma pessoa para quem ninguém liga, uma pessoa patética, uma pessoa... Assim, a descrição dela, às vezes, é até um pouco grotesca. Então, existe também essa diminuição da pessoa da Erika. Na página 48, por exemplo, tem uma passagem que diz assim... Ela... E é um ela com encapsuloc. Ela se sente excluída de tudo, porque todos a excluem. Há outros que seguem adiante e até mesmo passam por cima dela. Ela lhes parece apenas um pequeno obstáculo. O caminhante segue em frente, mas ela permanece ali, onde está, largada no caminho como um pedaço de papel engordurado de manteiga. E, no melhor dos casos, esvoaça um pouco no vento. O papel não consegue avançar muito e apodrece ali mesmo. Esse apodrecimento exige muitos anos. Anos em que nada acontece. Então, a Erika é também vista como socialmente estranha pelas pessoas, desprezadas, pessoas que não a consideram muito. Embora exista um respeito por ela como... Ela acadêmica, professora de liceu. No sentido social, ela não é uma pessoa considerada. Você vê que ela é vista meio como estranha e desprezada. Existe uma solidão na Erika. E o livro, a narrativa do livro vai fazendo com que a gente sinta essas coisas que a Erika ou sente, ou o modo como ela ficou. O que a gente percebe é que o modo como a Erika foi criada e o modo como ela se desenvolveu fizeram com que ela não conseguisse criar vínculo com as pessoas e também com que ela vivesse uma espécie de embotamento. A Erika não sente as coisas direito. Ela não sente as coisas e ela manifesta os seus desagrados de modos muito estranhos. Por exemplo, é comum que ela entre no bonde e use a case dos instrumentos, aqueles estojos para cargar instrumento, para bater nas pessoas. Então, tem passagens do livro em que ela pisa no pé da pessoa, pega o violino, a case do violino, e dá umas bicadas nas pessoas, assim, uma espécie de prazer sádico que ela tem. A Erika também tem um prazer, um tanto sádico, de recriminar os alunos, dizer que eles são burros, que eles não fazem nada direito, que eles não entendem a alma da música, enfim, que eles não conseguem atingir o espírito, o sentimento dos compositores. Então, existe um elemento sádico, mas existe esse embotamento de uma mulher que não sente. as coisas direito. Daí, a Erika faz umas coisas que são bem perturbadoras. Uma delas é que ela se automutila, então a Erika se corta. E a Erika, ela pratica umas coisas, sem que ninguém saiba, pelo menos a mãe não saiba, num sentido de também tentar sentir coisas. Então, a Erika frequenta lugares que exibem filmes, pornôs, ela vai a clubes de striptease, ela espiona secretamente casais transando no meio do mato, no meio do bosque. E o tempo inteiro, o narrador, e é um narrador que fala em discurso em direto livre, então ele transita entre os pensamentos dos personagens que aparecem aqui, em especial três, que são os que aparecem mais, ela fala que não sente. Ela vê esses atos de sexo e tudo mais, em parte porque ela não entende. A Erika não foi capaz de desenvolver no corpo a capacidade de sentir prazer. Ela não vive o prazer do modo como as pessoas normalmente vivem. Então, ela fica assistindo cenas de sexo para tentar entender o que está acontecendo, porque ela mesma não sente as coisas direito. Fica meio ambíguo no livro se a Erika se automutila porque ela está tentando sentir alguma coisa, ou porque ela está tentando dar vazão, um extravasar, de certo modo, a opressão que ela vive. Como ela é uma musicista, a gente acha que ela talvez sublime essa libido na arte, mas parece que ela sublima em outras coisas também. A narrativa, nesse sentido, traz para o leitor muito do efeito das coisas que acontecem com a Erika. A narrativa é de berborrágica. Ela fala muito, é uma narrativa que não tem lacuna, não tem respiro, é muito excessiva. E tem uma coisa interessante até nessa aproximação que o romance faz entre arte, sublime e tabus, temas tabus como sexo, pornografia, dor, secreções corporais. Existe uma ênfase na parte animal do corpo, então os personagens com alguma frequência vomitam, têm diarreia, sangram, ejaculam, urinam, fazem xixi em momentos inadequados. Então existe essa ênfase no corpo, então existe essa aproximação desses campos, de um campo mais artístico, sublime, abstrato, e da realidade, da corporeidade, do animalesco do corpo, da materialidade do corpo. E na narrativa, esse contraste acontece muito numa justaposição de linguagem poética, porque existe, em vários momentos existe, uma linguagem poética, e de imagens grotescas. Então esse é um livro que o tempo inteiro você tem um tratamento poético, imagens grotescas, e também existe um tratamento satírico, sarcástico, existe um deboche em vários momentos também. E é um livro que não te dá descanso, nesse sentido é uma leitura muito angustiante, é uma leitura muito cansativa. Inclusive eu estou vivendo uma ressaca literária, como eu não vivia há anos. Depois que eu terminei de ler esse livro, eu não consigo terminar nenhum outro. E assim, me deu um cansaço, parece que eu precisei de uma espécie de férias, porque o livro, a gente sente que o embotamento que a Erika vive, de certo modo, ele causa na gente. Inclusive uma coisa interessante, que até a Amali, uma das apoiadoras, comentou no grupo do WhatsApp e no clube, é que o livro é tão verborrágico, ele invade a gente com um excesso de coisas tão grande, que quando as cenas chocantes acontecem no livro, a gente não consegue sentir direito o impacto delas, porque a gente já está muito cansado, a gente já está exasperado. Esse é um efeito que é um pouco diferente na adaptação para o cinema. Esse livro foi adaptado para o cinema, com o nome A Professora de Piano. E no filme, eu acho que existe um pouco mais o respiro, as cenas, e não só são um pouco mais ambíguas, eu acho que no filme tem coisas que, se você não lê o livro, se você vai ver o filme sem ler, tem lido o livro, tem coisas que você, às vezes, demora um pouco para atender, ficam um pouco mais enigmáticas. E esse livro, ele não é muito enigmático, exatamente porque ele tem essa verborragia, porque ele tem esse narrador entrando na cabeça dos personagens. E porque tem uns espaços de respiro, um certo preparo da tensão no filme que no livro não tem. O livro é bem... Assim, a tensão fica alta o tempo inteiro. A trama do livro, então, evolui para a entrada desse terceiro personagem, que é um dos alunos da Erika, um aluno que já é um pouco, assim, não é um adulto, um jovem adulto, ali na casa dos 20 anos, aluno universitário, que é o Klemmer. E o Klemmer vai se interessar pela Erika, mesmo ela sendo mais velha. ele vai ficar cortejando ela o tempo inteiro, ele enfia na cabeça que ele vai conseguir ter relação sexual com ela e ele começa a investir. E a Erika é uma pessoa, assim, fechada, ríspida, mas ele fica insistindo. A importância do Klemmer é que tem uma questão que é muito trabalhada aqui no livro, que é muito interessante, que é a questão do feminino. A mulher, o tempo inteiro, é descrita no sentido de ser diminuída. Existe uma espécie de oposição masculino e feminino que a Elené que está fazendo aqui. Existe, por exemplo, uma ênfase sempre ressaltada de que a Erika é uma mulher velha. Passou o tempo para ela. Que com 35, 36 anos, ela é uma mulher velha. E essa velhice da Erika fica sendo ressaltada. Existem também várias passagens sobre a inadequação da Erika e também sobre o jogo homem-mulher nesse cortejo em como o homem mente para conseguir certas coisas, como certas coisas são garantidas ao homem. E o Klemmer participa muito desses pensamentos, dessas percepções do que um homem deve fazer para conquistar uma mulher, de como as coisas funcionam para o homem. Enfim, quase como se ele se sentisse no direito de fazer certas coisas. Na página 141, por exemplo, tem um momento em que o Klemmer pensa assim, as mulheres tinham que entender, ainda que isso lhes doe-se. Se o homem estiver com vontade de fazê-lo, simplesmente pode sumir sem dizer uma palavra. As antenas da mulher então ficam vibrando nervosamente pelo ar como sensores, já que a mulher é uma criatura sensível, não é a razão que a domina, o que também fica evidente na maneira como toca um piano. Na maior parte das vezes, a mulher já se dá por satisfeita com a mera sugestão de um conhecimento. Então existe essa condescendência, essa desvalorização, essa ideia da mulher como algo menor, como algo diferente, inferior. E essa tensão entre o Klemmer e a Erika vai ficando interessante porque a Erika também gosta de diminuir o Klemmer, que é um aluno, ela gosta de julgar o modo como ele toca, os seus comportamentos, exatamente por ela ser mais velha. Então existe essa oposição da experiência da mulher mais velha e da experiência do homem, do homem, que é o viril aquele que tem direito a tudo. Existe esse embate entre eles e esse embate ele vai ficando interessante. Num determinado momento, a Erika se interessa pelo Klemmer e ela decide que ela vai se relacionar com ele. Só que a Erika me parece que ela está muito interessada em como ela pode, e talvez não conscientemente, não no nível consciente, replicar com o Klemmer a relação que ela tem com a própria mãe. Essa relação de opressor oprimido, aquele que coloniza e o que é colonizado. Na medida em que ela é professora do Klemmer, então ela pode dar ordens para ele. Então me parece que o que torna o Klemmer interessante, e a Erika ela fala num momento anterior que ela já teve outros homens, que ela já se relacionou, ela já teve relação sexual com outros homens, só que não foi bom, ela não sentiu nada, então ela até fingia prazer para eles acabarem logo, mas ela intui que com o Klemmer pode funcionar. Em parte porque ela sente inconscientemente que ela pode replicar a relação que ela tem com a mãe, essa relação de oprimido opressor. E aqui eu vou falar do livro com spoiler. Como esse é um livro difícil, ele é um livro denso, ele é um livro que colocou a gente inclusive no clube pensando em muita coisa, eu vou falar dele com spoilers, tá? Então se você não gosta, acho que já falei bastante coisa interessante sobre o livro, se você não leu, se você não quer saber os spoilers, se você não se importa, fica aí que eu vou concluir aqui o meu pensamento em relação a essa interação com o Klemmer, tá? Bom, a Erika, antes de se relacionar com o Klemmer, descreveu a carta pra ele dizendo o que ela quer que ele faça. E nessa carta, ela descreve toda a sorte de castigos e açoites, ela quer ser torturada de certo modo. Então ela diz que ela quer apanhar, enfim, que ela quer que ele bata nela, que ele cuspa nela, que se ela pedir socorro que ele não atenda, é bem pesado e o Klemmer fica bem desconcertado. Só que o Klemmer, ele não fica só desconcertado pensando, nossa, essa mulher é maluca. A Erika, quando ela diz pra ele o que ela quer que ele faça e que ela quer que ele seja agressivo com ela e, novamente, só lembrando que eu já disse que o Klemmer tem vários pensamentos estranhos em relação a Erika, ele quer se aproveitar dela, né? Ele está, ele acha que está enganando pra tentar se aproveitar dela, porque ele acha que isso é um direito dele normal. Só que a Erika, quando ela põe por escrito que ela quer ser violentada, ela tira do Klemmer esse poder, o poder de ser o opressor dela. de violentá-la, de, de certo modo, subjugá-la, porque ela está dando a ele a ordem de fazer isso com ela. E, quando ele percebe isso e ele percebe, ele fica muito transformado, ele fica revoltado, porque ela tirou dele esse poder de escolha, né? Esse desejo. E aí fica parecendo que é ele, né? Que está querendo mostrar aqui de uma maneira bastante curiosa essa disputa do masculino e feminino, porque a Erika, além de se sobrepor ao Klemmer quando ela toma para si o desejo de ser violentada, de ser oprimida, de ser machucada, ela já ia fazendo coisas que as mulheres não poderiam fazer, não era normal que elas fizessem, não era socialmente aceitável que as mulheres fizessem. Tem várias descrições disso. Então, por exemplo, a Erika frequenta lugares à noite onde normalmente não tem mulheres. Nessa coisa de procurar casais que estão tendo relações para assistir ou para ir ver os filmes pornográficos, ela vai a lugares onde só tem homens, ela frequenta bairros onde mulheres não andam à noite sozinha, que são bairros mais pobres, bairros onde residem majoritariamente imigrantes. Existe esse comentário de até onde a mulher pode ir, por exemplo, existe essa crítica dentro do romance à Áustria, à sociedade austríaca e à cultura de certo modo. Como a Erika ela saiu do padrão social aceitável, ela se desenvolveu de um modo diferente, ela foi para essa espécie de margem. Então, ela já não se comporta como uma pessoa normal, ela não é considerada como uma pessoa, ela não é estimada como uma pessoa socialmente agradável ou desejável. E aí, ela ocupa esses lugares da margem, que é em lugares onde mulheres normalmente não estão, em horários onde elas normalmente não estão, onde não é aceitável, onde não é seguro, e para praticar essas coisas que normalmente não estão associadas à vida das mulheres corretas, vamos dizer assim, das mulheres respeitadas. E eu acho que essa virada é a coisa mais interessante do romance, mas ela é muito perturbadora, assim, aí ele, né, que ela mostra essas coisas num sentido, assim, muito sem moralismo, né, a Erika, de certo modo, ela também está tentando acessar esse desejo que ela vê que as pessoas acessam no corpo e ela não consegue, talvez só pela dor, e ela vai viver isso com o Clem, né, então o livro, ele é pesado nesse sentido, porque ele vai ter várias cenas violentas, cenas que misturam o asco e a violência, ele é pesado nesse sentido, tanto da violência auto-infligida, quanto da violência provocada por outra pessoa, seja a violência psicológica, seja a violência física, esse é um livro com bastante cenas de violência física, cenas pesadas, e aí eu fico pensando nessa coisa interessante da relação da Helena Ferrante, né, de esse livro estar numa lista em que a Ferrante teria elaborado, porque, primeiro, por conta dessa relação com a mãe, dessa relação estranha com a mãe, tanto do fascínio repulsa, ao mesmo tempo, esse pensamento de como uma mulher pode vingar, vingar no sentido de subsistir, persistir, numa comunidade que é mais voltada para o homem, né, e como que isso acontece com a Erika, porque é um livro trágico, nesse sentido, né, inclusive tem uma fala ótima da Yelinek, que ela diz que as pessoas criticam o livro dela por ser muito chocante, e ela fala assim, o que me surpreende é que vivendo na sociedade em que a gente viva, outras pessoas não estejam fazendo livros igualmente chocantes, né, então assim, a Yelinek está cutucando a ferida aí um pouco da cultura, né, e eu gosto que tem essa coisa de uma maternidade não idealizada que causa efeitos estranhos na personagem, né, os livros da Ferranti tem muito isso, né, o amor incômodo, o dia de abandono, tem um pouco na tetralogia napolitana, essa coisa da influência da mãe na filha e os seus desdobramentos, e aqui no romance parece que a Erika só vai conseguir acessar esse prazer com o Klemmer, esse prazer pela violência, pela dor, porque de certo modo ela consegue entrar num jogo de troca de papéis com o Klemmer que replica o jogo que ela faz com a mãe, então é como se o único, a única maneira como ela acessa de certo modo o prazer é nessa relação parecida com a que ela tem com a mãe dela, que é uma relação de violência, é uma relação de uma troca violenta, inclusive tem uma cena de reconciliação de briga da Erika com a mãe dela que tem algo de incestuoso, né, então assim, é um livro bem perturbador, mas ele é muitíssimo interessante. Pra vocês verem como essa coisa do masculino feminino na sociedade é algo importante nesse livro, na passagem 202 tem um momento em que o Klemmer pensa assim, nem na história da música, nem em nenhum outro lugar, um homem que está tentando conquistar algo é simplesmente afastado dos acontecimentos, né, então ele aqui tá um pouco revoltado com o comportamento da Erika, porque o tempo inteiro ele fica questionando, né, ele não quer ler a carta que a Erika escreveu e ela insiste, olha, só vou me relacionar com você, se você ler minha carta, e aí quando ele lê a carta é uma revolta muito grande. Tem uma coisa interessante nesse jogo que a Erika estabelece com o Klemmer que é de destituir a performance do Klemmer, descortiná-la, mostrar o que realmente tá por trás desse jogo, que é um desejo de posse, né, de colonização, de ocupação do outro, né, uma certa violência mesmo. Inclusive, tem um momento no livro, pra você ver como a poesia, poesia pesada desse livro é bem marcante, em que ele descreve a relação sexual entre um homem e uma mulher como uma madeira esperando o machado, assim, né, então é como se a mulher é a madeira, o homem é o machado, né, então existe esse K de violência. E a Erika meio que tira o, ela tira o simbólico, né, e ela meio que desnuda essa violência primitiva que estaria escondida ali no corteísmo, na tentativa de conquista, na tentativa do ato sexual. E tem um momento no livro que existe essa aproximação, essa fala da performance, do trabalho, do sexo como performance. E o que a Erika vai fazer com o Klemmer quando ela dá a carta pra ele é apontar a performance de certo modo, tipo assim, pode parando com a cena que eu sei o que você quer e você vai fazer o que você quer, mas você vai fazer o que eu tô mandando, né, e então ela emascula o Klemmer de certo modo, mas eu queria ler essa passagem onde ela fala da performance, que tá na página 124. O homem, esse mecânico habilidoso, trabalha no caro enguiçado, a obra mulher. Nos filmes pornográficos, de um modo geral, trabalha-se mais do que nos filmes a respeito do mundo do trabalho. Erika especializou-se em olhar pessoas que se esforçam bastante porque desejam obter um resultado. Nesse sentido, a diferença normalmente grande que existe entre a música e o desejo torna-se insignificante. Então, tem toda essa aproximação, né, a Erika como pianista é uma performance, o Klemmer, que também é aluno de música e é um aluno conquistador popular também é uma performance, o sexo que ela assiste nos filmes pornográficos e entre as pessoas é uma performance. então ela faz essa aproximação do trabalho, da performance, da eficiência e que ela, pra mim, no meu ver, descurtida no Klemmer. É como se ela tirasse a máscara social ali. Uma coisa interessante que a gente, isso a gente concluiu meio que juntos lá no clube de leitura e eu achei muito interessante é que a Erika, ela tem essa coisa da automutilação e de tentar sentir alguma coisa, né, quase como se ela suspeitasse que o modo como ela foi criada esse modo em que as pessoas tratam como se ela fosse invisível e insignificante e a mãe como se ela, a mãe de uma maneira totalmente utilitária, a mãe instrumentalizou a filha, né, a mãe quer ficar rica, quer comprar um apartamento novo, quer que a mãe, que a filha fique, trabalhe, ganhe dinheiro para sustentá-la. Então, a Erika parece que faz essas coisas com medo do desaparecimento, é como se ela estivesse ameaçada de desaparecimento porque ela não se manifesta, ela não é considerada, ela não é vista como ela realmente é, tanto que as pessoas nem sabem as coisas que ela faz. E, no entanto, o livro, ele vai para uma conclusão que é um outro desaparecimento, na medida em que ela se entrega na mão de um homem, de um algóis, para ser violentada. Então, assim, é um outro tipo de desaparecimento, de destruição. e a gente fez a associação lá no clube de leitura, e esse é um comentário que vai valer para quem leu a Tetralogia Napolitana, enfim, para quem acompanha a obra da Ferrante, que a Lila, uma das protagonistas da Tetralogia, ela também vive esse dilema. Ela também tem um medo de desaparecimento, logo no início, quando ela é jovenzinha, ela percebe que a vida dela está em risco, que a vida das mulheres é arriscada, que a vida das mulheres é instrumentalizada pelos homens, enfim, que ela corre uma série de riscos. E o fim da Tetralogia, que na verdade o fim da Tetralogia é o começo, o livro começa, o primeiro livro começa com a gente descobrindo que a Lila sumiu, que a Lila desapareceu, é a Lenu falando do desaparecimento da Lila. Então, a gente também tem uma história que tem esse arco de um risco de desaparecimento e de um desejo, a escolha pelo desaparecimento. E de certo modo é o ciclo da Erika também. A Erika também vai do risco do desaparecimento para a escolha do desaparecimento, de certo modo. E então a gente achou a associação muito interessante. Essas leituras que a gente vem fazendo por indicação da Helena Ferranti têm sido excelentes, têm sido os melhores livros que eu tenho lido esse ano. Eu posso dizer que, assim, eu gostei demais desse livro, eu gostei muito mesmo, mas ele é um livro muito difícil. Ele é um livro difícil de recomendar, porque, assim, esse é um livro, como eu falei, ele causa um impacto muito grande. Ele é um livro muito cansativo, ele tem temas pesados, ele é um livro que trata de uma pessoa com uma desorganização psíquica muito séria. E, assim, para além das questões moralistas, a Erika é uma pessoa muito sozinha, é uma pessoa muito explorada, é uma pessoa que a gente vê que é muito desconsiderada socialmente, e isso faz com que ela tenha, ela se torne ligeiramente sociopata também. Então, é um livro difícil. E ele tem essa narrativa que ela vem como uma avalanche em cima de você. Então, é pouco respiro, é muito cansativo, eu muitas vezes só vou parar, dar uns descanso, dar uns respiros, porque, assim, a narrativa, ela tem um pouco de cada coisa. Tem momentos que você corre, porque ela vai antecipando coisas, e você fica querendo chegar, mas ela é muito cansativa, e tem momentos que eu precisava parar, mesmo sem chegar lá no ápice da situação, porque eu realmente ficava muito cansada. Mas eu acho que esteticamente, se a gente pensar no livro esteticamente, ele é muito bem executado, porque você conseguir passar para o efeito da leitura o que acontece com a Erika, é uma coisa muito difícil. Então, eu acho, eu considerei esse livro um livro muito corajoso, um livro muito ambicioso, e esteticamente muito bem executado. Mas é aquele livro, assim, que ele pode causar reações muito contrárias das pessoas. Eu acho que as pessoas podem detestar, podem ficar chocadas, podem ficar para baixo. Acho que também não é um livro muito legal para se ler se você não está muito bem, porque ele é um livro que tem, ele vai lidar com várias, várias questões que podem ser gatilhos para muita gente, assim, então, fica aí o aviso. Antes de terminar o vídeo, eu queria ler uma passagem que eu separei, que eu acho que une um pouco as coisas do poético com o grotesco, que é uma descrição da velhice da Erika. Eu gosto muito de ler passagem de livro, né? Eu tinha separado essa, mas acabei esquecendo, mas só para vocês terem uma noção. O rosto de Erika começa a mostrar os primeiros sinais de seu apodrecimento ulterior. A pele de seu rosto se dobra em rugas, suas pálpebras se empenam como uma folha de papel sobre o efeito do calor. O tecido delicado debaixo dos olhos se enche de sinais azulados. Sobre a raiz do nariz formam-se dois arcos que nunca voltarão a ser alisados. Por fora, seu rosto ficou grande demais e esse processo ainda há de continuar purando os afios até que a carne sob a pele encolha, desapareça e a pele se grude na cabeça morta que não mais a aquecerá. Na cabeleira fios brancos são nutridos por sucos apodrecidos e se multiplicam sem parar até que surjam ninhos de um cinza feio nos quais nada cresce que não abrigam nada e Érica também nunca abraçou nada calorosamente nem mesmo seu próprio corpo mas ela se deixaria abraçar com prazer. Então é isso. Livrão eu considerei um excelente livro apesar de toda dificuldade da leitura espero em algum momento no futuro não agora porque eu preciso me recuperar ler outra coisa dela dessa escritora e me digam se vocês já tinham ouvido falar dela se vocês a conheciam se vocês leram esse livro que vocês acharam se vocês viram o filme o filme é do diretor Michael Hennigan eu gostei muito do filme e ele tem algumas diferenças ele faz algumas escolhas estéticas bem diferentes da Elenek mas eu achei um filme muito bom mas novamente também é um filme pesado também tem cenas bem perturbadoras então fiquem avisados o próximo livro do projeto Ferranti indica eu acho que é um livro mais leve talvez eu não sei exatamente se ele é leve porque é um livro que eu não sei muito sobre o enredo mas eu acho que ele definitivamente não é pesado como esse aqui inclusive é um livro que eu vi que divide um pouco opiniões porque eu já vi pessoas que não gostaram muito então vamos ver é um livro de uma autora indiana chamada Arunath Roy chama O Deus das Pequenas Coisas e eu estou bastante ansiosa exatamente por ter visto tanto gente que gosta muito como gente que achou qualquer coisa então se vocês já leram digam aí o que vocês acharam sem spoilers para quem não leu para não tirar a surpresa caso tenha eu não me importo muito mas enfim para o pessoal que acompanha nos comentários e é isso quero muito saber se vocês estão acompanhando o projeto Ferranti indica o que vocês estão achando o que vocês acharam desse porque acho que foi talvez o livro mais diferentão até agora no projeto né o mais sei lá perturbou assim deu uma desequilibrada na galera mas enfim uma leitura que valeu definitivamente muito a pena é isso muito obrigada a todos pela companhia muito obrigada aos apoiadores e membros por apoiar meu trabalho beijos e até a próxima tchau